Olá, ouvintes da Rádio Web PJBA, você ouve agora o Café Gestão em Pessoas, um podcast promovido pela Cegesp com apoio da ASCOM. Meu nome é Júlia Beatriz e hoje eu estou aqui com Fernanda Moraes, analista judiciária da Cegesp e vamos conversar sobre licença-prêmio. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Olá, gente. Meu nome é Fernanda, eu tomei posse aqui no tribunal em 2018, um pouquinho depois da criação da Cegesp e fui lotada na Cegesp e estou lá até hoje. Vamos lá. Maravilha. Então, Fernanda vai estar aqui respondendo perguntas sobre licença-prêmio e antes dela começar a responder, eu quero lembrar para vocês, ouvintes, que este podcast fica disponibilizado no nosso perfil do SoundCloud, basta procurar por Rádio Web PJBA. Para começar, Fernanda, explica para os nossos ouvintes o que é a licença-prêmio. A licença-prêmio é um benefício que os servidores que foram impostados até 30 de dezembro de 2015, eles têm direito, fica assegurado para eles três meses a cada cinco anos de exercício efetivo e ininterrupto, valendo reforçar que é só para servidores efetivos. E quantos dias da licença-prêmio podem ser usufruídos por ano? Agora, deixa eu começar primeiro. Primeiro, antes nós tínhamos alguns normativos espalhados no tribunal que falavam sobre licença-prêmio. Recentemente, agora no ano de 2021, foi compilado todas as informações de licença-prêmio em um ato normativo conjunto, número 8, de 22 de março de 2021. Então, antes desse ato conjunto, o regramento era diferente, você podia utilizar apenas 30 dias em um ano. Agora, a gente já pode utilizar 60 dias. Também é possível parcelar esse usufruto? Sim, é possível parcelar em intervalos de 10 dias, mínimo, parcela de 10 dias. Agora, você tem que observar que se você for parcelar, entre uma parcela e outra, você tem que ter 10 dias de exercício, trabalhando 10 dias. Você não pode tirar 10 dias hoje e daqui a uma semana tirar de novo. Você tem que trabalhar pelo menos 10 dias e depois tirar uma nova parcela. Quais são os pontos que podem impedir que a pessoa deixe de adquirir a licença-prêmio? Pronto. A licença-prêmio, ela não é concedida para o servidor que, durante o período aquisitivo, por exemplo, sofreu penalidade de suspensão, se afastou do cargo para licença para tratamento de saúde em pessoa da família, licença para tratar de interesse particular, se ele teve condenação à pena privativa de liberdade por sentença definitiva, se ele se afastou para acompanhar a cônjuge ou companheiro, se ele faltou injustificadamente ao serviço por mais de 15 dias no ano ou 45 dias dentro do quinquênio. Então, são questões para se observar dentro do período aquisitivo. Se alguma dessas acontecer, não vai ser concedido a licença-prêmio. Entendi. E, assim, o servidor que tenha sido investido em cargo público efetivo até dezembro de 2015, tem assegurado direito à licença-prêmio de 3 meses a cada 5 anos do exercício efetivo, ininterrupto, como você já explicou. Existe diferença entre as licenças adquiridas antes e depois de 2015? Sim. A partir da Lei 13.741 de 2015, é uma lei estadual, houve algumas mudanças na licença-prêmio. Então, quem adquire licença-prêmio até 30 de dezembro de 2015, na verdade, quem adquiriu, tem até a data da sua inativação para poder usufruir esses dias de licença-prêmio. Quem adquiriu licença-prêmio, a partir dessa data, tem que utilizar dentro do quinquênio subsequente, obrigatoriamente, sob pena de perder o direito a essa licença-prêmio. Certo. Como que o servidor pode solicitar? Qual é o procedimento para solicitar licença-prêmio? Lá no RHNet, ele tem diversos formulários, que são mais para facilitar, padronizar. Então, o servidor tanto pode preencher esse formulário de licença-prêmio, como ele pode fazer um requerimento livre também, não tem uma obrigatoriedade de modelo. Então, ele vai fazer o pedido dele, tem que ter anuência da chefia imediata e ele tem que dar entrada nesse processo com pelo menos 30 dias de antecedência da data do início do usufruto. Ele tem que indicar o dia do início e o dia do final da licença-prêmio. E se o servidor não conseguir usufruir da licença-prêmio dentro do período de 5 anos, o que acontece? Ele, dentro desse quenio, ele precisa fazer um requerimento com justificativa das razões que levaram ao não usufruto, de quanto tempo ele está nessa situação e já reagendando o dia. Isso tem que ser justificado, isso tem que ser, inclusive, consciente do chefe imediato. E essa nova programação, ela tem que ficar dentro de 24 meses, do período de 24 meses. Então, é considerado como uma suspensão da fruição. O servidor tem que fazer o requerimento, tem que explicar as razões, a chefia imediata tem que justificar e já tem que marcar. Dentro de 24 meses é possível fazer essa prorrogação desde que o requerimento seja feito dentro do quinquênio. Porque, se, por exemplo, eu adquiri em 2017, a minha vai acabar agora em 2022. Se eu não fiz requerimento nenhum e quando chegar em 2023 eu pedir para usufruir, eu já abri mão desse direito, né? Eu tenho que fazer o meu requerimento em 2022, antes de vencer minha licença, informando que não foi possível usufruir, justificando dentro das razões que estão previstas no ato conjunto que eu mencionei anteriormente, né? O ato conjunto número 8 de 2021 e dar entrada já indicando a nova data dentro de 24 meses. É muito importante se observar sempre todos os prazos para poder não ter nenhum perigo de ter indeferimentos. Para você que acabou de conectar na nossa rádio, estamos recebendo aqui, no nosso estúdio, a servidora Fernanda, que trabalha como analista judiciária na CGSP. Então, Fernanda, dando continuidade às nossas perguntas, o período compreendido pela Lei Complementar 173 de 2020 foi utilizado para fins de contagem de licença-prêmio? No caso da gente aqui na Bahia, sim. Essa Lei Complementar 173 de 2020 foi uma das medidas que o governo federal lançou para poder enfrentar a pandemia do coronavírus. Então, nesse período que você mencionou, entre 2020 e dezembro de 2021, ficaram suspensas diversas situações que implicassem em aumento de despesa e a concessão de licença-prêmio era uma delas. Só que aqui no estado da Bahia, como a licença-prêmio não tem nenhuma repercussão financeira, ou seja, você não pode converter essa licença-prêmio, ela não vira espécie, nada, você tem que usufruir. Teve análise da PGE, da nossa consultoria jurídica, e aí teve uma decisão sistêmica do nosso presidente que autorizou essa contagem de prazo, desse tempo, na verdade, para a aquisição da licença-prêmio. Então, todo mundo que completou os seus quinquênios nesse período, inicialmente estava suspenso, mas agora, esse ano, recentemente, foi publicado a concessão de todo mundo. Então, foi utilizado, sim, para as concessões. Maravilha. E quais os prazos que o servidor do TJ tem que estar atento? Ele tem que observar esse prazo para dar entrada no requerimento da licença, ele tem que observar o prazo de usufruto, porque, de novo, as licenças que forem adquiridas, que estão sendo, na verdade, adquiridas após 30 de dezembro de 2015, o servidor tem o quinquênio subsequente para usufruto. Então, o servidor que tem o período arquitetivo dele 2015 e 2020, ele vai ter até 2025, verificando o mês de cada servidor, para poder usufruir a sua licença, sob pena de perder, de abrir mão, na verdade. Porque um dos pontos que você tem que observar nesse ato normativo é que, se ressalvado a aposentadoria por invalidez ou incapacidade permanente por trabalho e óbito, se você não fizer o seu requerimento de licença-prêmio dentro do quinquênio, isso implica na renúncia da fruição. Inclusive, aposentadoria voluntária e exoneração, porque são coisas voluntárias, implica em renúncia do saldo existente de licença-prêmio na data de publicação desses atos, tanto de aposentadoria como de exoneração. Então, todo mundo que tem licença-prêmio tem que ficar ligado nos prazos. É muito importante. Muito bom. Então, para você, servidor, que está nos ouvindo, fique atento aos prazos da licença-prêmio. E aqui é a Fernanda Moraes, ela é servidora da Segespe. Muito obrigada, Fernanda, pela sua presença aqui na rádio, por esclarecer as dúvidas dos nossos servidores e dos nossos ouvintes. Obrigada pela audiência aos ouvintes da Rádio Web. Eu agradeço o convite e, só reforçando, caso vocês tenham alguma dúvida extra ou alguma dúvida mesmo, na sua certidão de licença-prêmio não usufruída, basta entrar em contato com a Segespe. Qual o e-mail que o ouvinte pode entrar em contato com vocês? É segespe.tjba.jus.br Muito bom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí